Depois, no que diz respeito àquilo que é a verba alocada aos serviços centrais, é importante referir que desta verba, que totaliza, no que diz respeito às capacidades conjuntas, 1.854 milhões, daqui a Força Aérea tem também alguns programas alocados, que são estes que estão mencionados a cor roxa, magenta, e que, portanto, são áreas de suporte também na lei de programação militar para sistemas de armas da Força Aérea. Sendo que, neste caso, como podemos ver, temos a alocação dos helicópteros EH-101, com valor de 96 milhões, a alocação das aeronaves C-295, com 179 milhões, ainda durante dois quadriênios, o FIS do EH-101, ou seja, a manutenção associada, com cerca de 99 milhões para dois quadriênios, e, finalmente, o KPC-390, para o qual, neste momento, estão alocados 827 milhões. Sobre isso, depois, se for interesse dos seus deputados, poderemos detalhar um pouco mais, porque, como sabem, está neste momento a correr a negociação para a possível aquisição desta aeronave. Não está fácil, a equipa que está a negociar, de facto, tem pela frente uma Embraer que está a pedir muito mais do que aquilo que razoavelmente esperaríamos, e, portanto, o processo de negociação continua a decorrer. Estamos à espera dos seus desenvolvimentos neste campo.